Uma abençoada e excelente segunda-feira para você e para toda a sua família hoje, dia de festa na igreja, dia em que celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. E é a intercessão dela que pedimos pela conversão da nossa família, da nossa vida. Porque esta semana, se você não acompanhou ontem, Alex Divina, nós iniciamos a terceira semana do advento com a intenção de rezar pela conversão das famílias, pela nossa conversão, pela conversão dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que trabalham com você. Vamos rezar por conversão. E hoje, pedindo para que Nossa Senhora de Guadalupe interceda pela conversão de todo o povo brasileiro, todo o povo de Deus parado pelo mundo, pela conversão dos pecadores. Vamos rezar juntos, nesta segunda-feira, Alex Divina, na tua presença, na tua companhia aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus. Aliás, Evangelho de Jesus. São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 47. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas das montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós saudamos com muito amor, amor filial a nossa mãe, senhora de Guadalupe, que nos protege e que cuida de toda América Latina, trazendo para nós a sua bênção e a graça da providência divina, porque ela é a mãe da divina providência. O texto de hoje é um texto relacionado à Nossa Senhora, quando ela vai às pressas à casa de Isabel, que morava nas montanhas em Karen, distante da onde Maria morava em Nazaré. E ela vai às pressas porque ela é a mãe que está sempre disposta a servir. Não sei se você sabe, mas Maria viveu como serva desde a sua infância. Aos três anos de idade, Joaquim e Ana, que já eram de idade, os seus pais, consagraram Maria ao templo. Mas talvez você não imagine o que era isso para a religião judaica. Consagrar Maria ao templo era entregar ela ao serviço do templo, aos sacerdotes. Maria, então, foi morar no templo, servir no templo. E é bonito isso, né? Porque desde os três anos de idade ela foi consagrada ao serviço do templo. Então, Maria foi formada na vida de serviço. Ela é serva do Senhor, não só porque ela foi escolhida para ser mãe naquele momento que o anjo anunciou para ela. Ela foi escolhida desde o ventre da sua mãe. E quando eu falo não só, não é desmerecendo isso, né? Porque talvez você pense que ela foi escolhida naquele momento, não? Maria já foi escolhida no coração de Deus, né? Na alegria da sua concepção, ela foi concebida imaculada, sem pecado, sem a mancha original do pecado. Então, ela já estava ali sendo escolhida por Deus. Ela já foi concebida por obra de Deus. E a graça do Senhor estava sobre ela. Deus derramou sobre Maria, depositou nela a sua graça abundante. E assim ela cresceu servindo. Não é bonito isso? Quanto mais a gente associa a graça ao serviço, a gente vai entendendo que a graça de Deus é teu propósito, não é graça só para que a gente tenha graça, é para que a gente possa servir. E aqui está nitidamente explícito como Maria vivia a sua vida, sempre pronta a servir. Assim como ela disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Que possamos no dia de hoje aprender com Maria que a graça de Deus acompanha o serviço. Deus quer depositar cada dia mais graça sobre nossa vida, mas que também nós possamos estar cada dia mais dispostos a servi-lo, servir ao Senhor com alegria. Então ela vai às pressas na casa de Isabel e saúda a Isabel. Ela saúda e Isabel fica cheia do Espírito Santo e profere essas palavras, completando assim a primeira parte da Ave Maria. Porque a primeira parte é o anjo que diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí Maria recebe de Isabel cheia do Espírito Santo essas palavras, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Então essa primeira parte da Ave Maria, 100% bíblica, complemento da anunciação do anjo com a profecia de Isabel. E é tão bonito saber que rezamos aquilo que o céu proclama. E aí Maria então recebe de Isabel esta palavra profética dizendo que tudo que da parte do Senhor foi dito para ela vai se cumprir. Por quê? Porque ela acreditou. Então hoje nós celebramos nesta festa de Nosso Senhor de Guadalupe a mulher que é serva, a mulher que é sempre disposta, a mulher que é sem mancha, imaculada, a mulher que é consagrada a Deus, ao serviço de Deus, a mulher que tem fé, a mulher que tem esperança, a mulher que é magnífica e que canta isso no canto magnífico. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Ela exalta o Senhor e reconhece que tudo vem dele. É desta mulher que estamos falando. Quantas coisas aprender com Maria. Estar aberta a graça de Deus, estar aberta a tudo aquilo que Deus quer realizar na nossa vida e ter esse espírito de serviço, de consagração, de saber que somos separados para Deus. Sabia que a palavra consagrado significa isso? Separado para. Separado para Deus. Hoje nós vivemos outras realidades. Quantas pessoas estão separadas de Deus e hoje Deus quer de fato reconstruir. Por isso estamos rezando por conversão. Para que sejamos separados para Deus e não de Deus. É uma mudança forte, né? Uma palavrinha pequenininha, mas que muda tudo. Separado de, separado para. Que hoje as pessoas que estão separadas de Deus possam ser separadas para Ele e se converterem, se despertarem para a fé pela intercessão de Nossa Senhora. Que assim como tantas pessoas em Guadalupe receberam a graça da conversão, nós possamos também receber a graça da conversão. Converte-nos, Senhor. Neste momento pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Converte o nosso coração. Converte a nossa família. Converte a nossa casa para Ti. Que nossa família se desperte para vós. Neste momento estamos fazendo a terceira parte da Léxio Divina. Já lemos, já meditamos, estamos rezando e pedindo nesta oração a graça da conversão. Pedimos especificamente que sejamos convertidos pela graça de Deus, pela intercessão de Maria para dar frutos para a glória de Deus e que esta palavra hoje caia no nosso coração. Assim como Maria, nós queremos crer para que se cumpra em nós tudo que foi prometido da parte do Senhor. Neste momento nós nos unimos a Maria, a Nossa Senhora de Guadalupe, para dizer minha alma, glorifica o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Reza o Senhor pelas pessoas que estão passando dificuldades, necessidades, estão sofrendo, passando enfermidade, aquelas pessoas que hoje estão desanimadas, tristes e precisam ser tocadas pela tua graça. Rezo por esta pessoa que recebeu o compartilhamento deste vídeo para que ela possa receber agora de Ti todo o auxílio para a sua vida. Abençoa esta família, esta pessoa e conceda ela a cura. Esta pessoa que está com depressão, que está triste, esta pessoa que está passando por um momento tão difícil, por ter assumido algo na sua vida e que neste momento está dizendo, será que eu fiz a coisa certa? Deus vai fazer você triunfar. Aquilo que você assumiu, você vai ser honrada por Deus. Então, por favor, permaneça firme como Maria. Reza e peça para Nossa Senhora te ajudar neste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, sua ação do dia de hoje pode ser a ação de todos os dias, mas hoje de modo especial quero falar sobre essa ação, servir o Senhor. Você tem servido o Senhor? Na comunidade, na paróquia, no seu trabalho, na sua casa, servir ao Senhor. Pensa nisso sobre o dia hoje. No dia de hoje, pensa sobre isso. Pensa sobre servir ao Senhor, se você tem servido a Deus. Ah, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Não, isso não é servir a Deus do seu jeito. Eu estou falando de servir a Deus, aquilo que Deus te chamou. Você recebeu um convite para trabalhar aí na paróquia, na catequese, no grupo, na comunidade, para ser ministro, para ser leitor, para ajudar na comunidade. Serga o Senhor. Pensa sobre isso. Conversa sobre isso na sua família, se a sua família tem servido ao Senhor. A gente tem servido ao templo, servido a Deus. Nossa Senhora tem nos chamado. Quanto mais servimos o Senhor, mais a graça nos acompanha, mais as promessas do Senhor vão se cumprir na nossa vida. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar e que ele te conserve neste amor do servir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bom, hoje eu estou em Aparecida de Goiânia, na paróquia do meu querido Pai, Padre Luiz e juntos vamos ficar essa semana toda preparando o nosso coração para o Natal, que já vai ser na outra semana. Por favor, vamos juntos. Todas as noites, às 19h30, estaremos juntos, 19h30, rezando, preparando o nosso coração, um Natal do Senhor. E aí no domingo, nas missas, na paróquia, estarei presente, vivendo esse momento de graça para todos nós. Deus abençoe você e até amanhã. O meu deserto flor irá, o meu deserto flor irá, eu creio, o meu deserto flor irá. Eu fiz a minha antes pra cá. Amém!